Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio aqui do canal Idiota Gamer 2.0, pra quem não conhece já peço pra deixar o like, ver vídeos antigos, maratonar a playlist, tem muita coisa boa. E hoje é a saga do Dragon Ball GT, que muita gente reclama, não gosta, diz que não segue ali o padrão do Dragon Ball Z, do Dragon Ball, porém eu gosto, muita gente diz que até que o Akira não criou, o que não é uma verdade, caso vocês pesquisem com pessoas confiáveis, com as fontes confiáveis, por exemplo, Casa do Kami, que é um canal que dá todo tipo de informação de Dragon Ball, eles vão dizer que o Akira foi criador, participou de tudo, e o pessoal tem mágoa do GT, né, porque o GT não é 100% igual e quebra algumas coisas que no Dragon Ball Z diziam que nunca mais iriam acontecer, como o Gohan voltar ao Super Saiyan Goku, o Jin, etc. Mas, parando um pouco de história, estamos aqui na primeira luta, contra o Baby, o Oku enfiando uma porrada, olha só, como que desvio lindo, não acertou nenhum golpe, eita, tomei. E lá vamos nós, não deu em nada. Super Saiyajin 3, cara Logo de cara Ai ai Vou me afastar um pouco É, não adiantou Olha só quantos golpes seguidos E aí galera No episódio passado Que eu gravei a saga do Majin Buu Falei que eu não gostava muito Da transformação do Super Saiyajin 3 Caso vocês discordem Ou até Concordem, comentem aí embaixo O que vocês acham também Ele voltou a Ficar sem Super Saiyajin E o Baby Se transformou, maldito Toma esse Kamehameha Não acertou Desgraça Ai ai Meu Deus Olha só Quanto De vida arrancou Se transformou de novo Ah mano Ah mano Ah mano Vou tomar uma surra Tomei uma banda linda Ai ai Olha só a diferença Graças a Deus Mudou O personagem Esse é o Ubi O Ubi O Buu Não lembro agora Como me correto dele Ele é como se fosse Uma versão Do Majin Buu Ele tem os mesmos poderes Do Majin Buu O Goku Conheceu ele No torneio de artes marciais Ele é muito forte Olha lá Olha lá Encheu uma porrada No Baby E lá Vamos Eita Tomei Quero ver o especial dele Nunca vi Até hoje Olha só a sequência É uma desgraça Que desgraça Esse cara Vai Goku Goku Acertei nada Fui Fiquei no vácuo Olha lá De novo Errei Baby É uma peste Mano No Então Essa saga Foi uma das sagas Mais difíceis Que Eu tive aqui Porque Foi só luta Punk Que eu tive que Envelhecer Assim E Cara Demorou muito Pra eu vencer Cada luta Aqui Não foi de primeira Igual nós outros Olha lá Graças a Deus Não deu em nada Caraca Ele carregou Carregou Nem Dois Duas coisas Duas barrinhas Ali Já fez o especial Não entendi Nada Eita Tomei E agora Boa Acertei Vai morrer Esse baby Ai Só Pedrada Que eu to tomando Olha lá Ele nem carregou Ele tem tipo Um macete Para carregar Mais rápido É um bagulho Meio absurdo Toma Morre Morre aí Por favor Sai Desencosta É É gente Estamos chegando No final da luta Vamos dar spoiler De quem vai vencer E a luta Tá maneira Tá interessante Tá empolgante Vamos Cadê o especial Toma Toma Pronto Agora pegou o especial Acho que ele vai morrer Linda Venci Ih Não venci Nada Ele ainda tem um macete Que vai virar O Zaru Para quem não conhece O Zaru é o famoso Macacão Eu chamo de macacão Só falta o YouTube Da Ban Achar que eu fui Enfim Lá vai Errei O único jeito de vencer O inimigo Quando ele está nessa Informação É ficar de longe Acertando o Kamehameha Colpes desse tipo Porque fora isso Não tem como De jeito nenhum Lutar E como esse é o jeito Vamos que vamos Para cima deles Dificilmente eu perco isso aqui Ainda mandei uma sequência Legalzinha Tomei também De boa Vem Toma Na carinha Boa De novo Isso Muito bom E agora Vamos ver De novo Acerta Isso Melhor ainda Agora Ai não Tomei É porque eu quis fazer graça Era para ter mandado Kamehameha Mas venci Tá bom Essa primeira luta Cansou E vamos que vamos Que vai ter mais Lutas em breve E é isso ai Isso que importa Primeira Primeira luta da saga Já vencemos Agora se eu não me engano A próxima luta Da saga Perdão ai A próxima luta Da saga Se eu não me engano É contra O androide Super 17 Que é uma versão Do número 17 Mais forte Do que A normal É mano Que loucura Já comecei Tomando Uma surra De leve E agora O jogo vai virar O androide 17 O super androide 17 Mas principalmente O comum Android 17 Eu acho um personagem Muito mal explorado Eu acho ele Um baita Personagem Que poderia ser usado Com mais frequência No anime Assim como A irmã dele Número 18 Foi utilizada bem Ela Se casou com o curirinto De filha Etc Ficou participando Mais tempo do Do anime O androide 17 Poderia ter feito Mais participações Enfim Mas É só uma opinião minha Quem concorda Também Comenta Deixa o like Quem discorda Também E Qual a transformação Agora Super Saiyan 3 Ou Super Saiyan 4 Super Saiyan 4 Eu acho E aí A luta vai ficar De igual pra igual E vamos Espancar esse cara Eita Como Não esperava por essa Tomou Android 17 É minha pica Acertei Tá aí Uma Coisa Que eu achei Legal Acho que é a primeira Vez que eu luto Nesse cenário Com A noite Ou escurecendo Coisas bobas Aqui Observações bobas Que Não sei se vocês Repararam Vamos lá Vamos lá Vence esse cara Vamos logo Vamos Tomou Esse poder dele Eu acho muito maneiro O cara tem O cara tem Tipo Uma metralhadora No punho dele Tipo É muita É muita Criação Tá ligado Nunca tu imagina Um personagem Olha só Que maneiro Essa cena Nunca imagina Um vilão Ou qualquer personagem De anime Ter Algum poder do tipo Uma metralhadora Dentro De si Tá ligado Olha lá O que eu fiz Vai logo Moku Vai, vai Ganha, ganha Ganhei Acerta Ganhei de novo Outra luta Ganha Ai, ai A próxima luta É contra quem Cara Eu tô com medo De ser o personagem O vilão Que eu não conheço o nome Não lembro o nome dele Ai, ai Tô Com muito sono Gente Insônia Tenho Me perseguido E eu não tenho Feito nada E Lá vamos nós Goku Então É contra o vilão Que eu não lembro o nome E é complicado Vou chamar ele De Irineu Você não sabe Irineu Toma Na carinha Boa Já cai aí Dorme Essa luta Eu venci de primeira Mas Foi sufoco Eu já dou uma Spoiler da luta Ai Que dor de cabeça Ó Goku Tomou Tomou E leve Caraca Caraca Como Já tô apanhando De leve Normal Toda luta Eu começo apanhando Ai eu vou Vou pegar na manha O jeito E depois Começo a vencer Olha o Kanekameha Que eu errei Mas nessa Eu tô apanhando Muito Ah Tô apanhando Muito Super Saiyan 4 Super Saiyan 4 Ah Lendo legendas Vamos lá Vamos lá Não sei porque eu não cortei isso Mas tudo bem Vamos Ganhar um pouquinho mais de vida E eles Buildam Meio Kanekameha É uma Miserável É uma Miséria Esse cara É uma Miserável Enfim Cadê Olha Olha a sequência Tô pegando a manha Vem De Super Saiyan 4 É difícil de me ganhar Né Pai Toma Como Já Já tá com menos sangue Que eu Vitória tá vindo Eu creio Acerta Acertei E agora Acerto de novo Acho que acerto Quer ver Acertei de novo Será que eu acerto Mais uma vez Ou não Acho que acerto Ganhei Ai ai É só virar Super Saiyan 4 Que já era O pai ganha Não pode deixar virar Super Saiyan 4 E agora Se eu não me engano Encontro O personagem Mais forte E mais chato Do Aqui Do Do TKX3 Só que Enquanto Eu girava Teve uma Personagem Que Me fez Passar mais raiva Do que esse cara Só que Ele De todos É o mais forte Isso é Notório É ele mesmo Aí ó Vai aparecer Ele É o Se eu não me engano É o dragão De 3 estrelas Ou 1 estrela Enfim Que As esferas do dragão Dão um defeito Eles vão enfrentando Inimigos Esse cara aí É uma peste De se vencer Eles precisaram Virar Eles precisaram Fazer fusão Para vencer dele E mesmo assim Não conseguiu De primeira Ele Ainda tinha Uma transformação Além dessa E O Goku Depois Sem Poder virar Super Saiyajin Enfrentou ele E Venceu Com uma Genkidama Com as forças Do universo Mas Mesmo assim Foi Suado Horrível Complicado Vencer dele Esse golpe Do vídeo Me amarro Me amarro Eita R3 Vai tocar Vai vir um Goku Cadê o Goku Boa Excelente Esse golpe É uma peste Olha a quantidade De vida Que ele arranca Esse cara Não é de Deus Não Mano Não é de Deus Não é de Deus Que ele arranca Não é de Deus Que ele arranca Fazer fusão Não é de Deus Quer dizer Eu sei Eu quero saber Que ele arranca É Vamos Diga Me Será que eu consigo Manda um especial Nele Algum do tipo Acho que eu consigo Lógico Volução Por favor Eita, tomei. Consegui. É agora. Pelo amor de Deus. Que tire muita vida dele. Como? Nem me lembro o nome desse golpe no desenho. Nem me lembro dele usar esse golpe no desenho. Se usou, nem me lembro contra quem foi. Uh-oh! Esse cara está atacando algo. Agora sim. A fusão. A danzinha deles é linda. Gogeta. Super Gogeta. Minha espécie. Minha espécie. Minha espécie. Eita, desviou. Ele mandou o golpe dele e só chegou perto dele e deu um peteleco. Acabou o especial do cara. Vem. Toma. É... O Gogeta não é brincadeira não. Olha só. Não tomou um golpe ainda. A respeito Gogeta. Acho que eu vou vencer sem tomar um golpe. É isso mesmo? Será que eu tomo um golpe ainda? Tomei. Tomei um golpe. Para mim dizer que... Não sou... Brabão. Tá ligado? Mas... Morre aí, por favor. Isso. Valeu. Ainda foi... Desenvolvido. Deu o especial, tá ligado? Nem precisava. Mas... Tamo junto. É isso que importa. Agora vamos que vamos que é a última batalha. De novo contra ele. Só que essa última batalha eu suei. Suei mesmo para vencer, cara. Porque foi complicado. Foi muito chato para vencer ele. Ah, ah. Que soninho. Que soninho. Bateu um soninho agora. A última batalha da saga. Como? É... É uma... É um nível... De... Desregularidade. Incrível. Goku nem Super Saiyan tá. E tem que enfrentar esse cara, mano. Goku é criança. Tá no corpo de uma criança. Enfrentar esse maluco. É um bagulho... Muito desnivelado, tá ligado? Tem que parar de falar por causa das motos passando. É uma coisa muito desnivelada, cara. É complicado. Por isso que essa luta é uma das mais... Difíciles, assim, do... Aqui do jogo. Graças a Deus consegui parar esse golpe. Como? De coração. Pensei em desistir. Durante... Essa luta. Eu acho que dá pausa por alguma bobeira. Mas enfim. Vamos relevar. Pô, pô. Eu pensei em desistir. Durante... Essa luta. Eu acho que dá pausa por alguma bobeira. Mas enfim. Eu pensei em desistir. Que não. Que... Eu iria conseguir. Deus iria me honrar e honrou. Vamos lá. Vamos, Goku. A terra depende de você, Goku. A terra depende de você, Goku. Goku. Pelo amor de Deus. Eu vou ganhar isso, né? Eu não posso perder. Eu não posso perder. Eu não posso perder. Toma. Obrigado. Não deu quase nenhum efeito. Isso que é o pior, cara. O cara tomou um Kamehameha na cara, praticamente. E quase não deu nenhum efeito nele, mano. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Goku. Vamos lá. Vamos, Goku. Vamos, Goku. Vamos, Goku. Pelo amor de Deus. Pessoal, acerta nele. Só acerta. Acertou. Boa. Vamos, Goku. Vamos. A terra depende de você, Goku. Pelo amor de Deus, Goku Eu vou botar na Genkidama Pô mano, saudade Eu já não lembro mais como é que é a música Vou botar meu Piccolo em você Meu Piccolo em você Porque eu sou super Saiyajin Usei meu Kamekame Ha, ha Lembrei Eu vou botar na Genkidama Ai ai, idiotice no meio da luta Errei Caraca, cara, é horrível você errar Genkidama assim Nem tô jogando no CD Tô jogando no emulador de PS2 Ficou travando E eu lembro que no CD de vez em quando eu travava nessa hora aqui Mas fazer o que? Acerta Acerta a Genkidama nele, pelo amor de Deus É agora Chegou a grande hora Levante as mãos Deu energia para o Goku O Goku Vence a luta Graças a Deus Mano, vocês não sabem como foi difícil Então gente, vocês não sabem como foi difícil Chegar nessa luta aqui e vencer Foi muito complicado Foi muito esforço Horas para conseguir terminar essa saga Então o mínimo que eu peço para vocês deixar o like Se gostar, comenta Em breve aí a gente vai trazer outras sagas E terminar e zerar esse jogo Fui Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí